Fala Cauê, tudo bem cara? Como é que estão as coisas por aí? Vamos lá, deixa eu comentar um pouco sobre a Porto Seguro pra ti, eu que recebi o seu e-mail há décadas e acabei esquecendo, né? Então primeiro de tudo, me perdoe pela demora, mas pretendo que com esse vídeo aqui, além de me desculpar, entregar algo de valor pra você. Vamos lá, Porto Seguro, primeiro de tudo, disclaimer na tela, né? Porque eu tenho posição no ativo, então disclaimer, tudo bonitinho, como eu sempre faço lá no meu canal. Vamos tentar discutir aqui na parte técnica operacional, já que aparentemente eu e você estamos aí contentes ou acreditamos nos fundamentos da companhia, na indústria que ela pertence, né? Seguro, alto, e ela tem diversificado bastante as suas fontes de receita, tá um pouquinho, minimamente em saúde, tem também vida. Porto Seguro, uma maquininha, não me surpreenderia se a Porto Seguro em algum momento virasse aí algum tipo de corretora de mercado financeiro também. Então a gente sempre espera, sempre tem ali boas surpresas do management da Porto. Bom, vamos lá, na parte operacional então, que é a dúvida que você me pediu. Onde existe o desconto da Porto Seguro? A que preços está descontado a Porto Seguro em 2023? Considerando os movimentos de junho, fortíssimo, de julho, não muito. E agora, de agosto, queda, tá? Eu espero mais quedas? Sim. Então vamos aos preços. O que eu estou olhando para a Porto Seguro aqui? Onde começaria os descontos? O desconto da Porto Seguro para mim começa nessa faixa aqui. R$26,47, R$26,26, R$24,44, R$24,69. O que eu quero dizer com isso? Eu não estou comprando agora, qual é? Porto Seguro. Já realizei meu lucro, um pouquinho nos R$28, um pouquinho nos R$29. E agora estou cadastrado aqui, a partir dos R$26,47, com intensidade pequena. Então, se você é holder como eu, a única coisa que a gente controla é o valor da compra e a intensidade. São as duas coisas que nós compramos. Óbvio que tem estratégias com opções, tem estratégias de trading também. Belisca nos R$26,26, sai um pouquinho nos R$26,50, já ganha um lucro ali e deixa esse lucro aumentando os seus aportes ali no futuro ou diminuindo o seu preço médio para o futuro. Enfim, tem diversas estratégias, mas vamos se ater aqui somente na região de desconto. Eu falei dos R$26,47, R$26,26. Caso o resultado venha bom, dificilmente a Porto Seguro vai romper essa região, minha opinião. Agora, se o resultado vier abaixo, etc, aí nós ganhamos uma outra região. Essa região, deixa eu clicar aqui para saber ao certo. Muito bem. Essa região vai dos R$25,28, aproximadamente R$25,28 e cede até os R$24,44. Tem como meio do caminho R$24,69. Essa aqui é a região, caso o resultado venha abaixo, é uma região que eu vou ter carinho ali em realmente aumentar os meus aportes. Então, vamos pensar no número de R$1.000 por mês. Nesse momento, eu estou investindo zero. Na Porto. Ou se eu tivesse que investir um residual, R$300,00, R$200,00, R$400,00. Por quê? Eu estou cadastrando ordens aqui nessas faixas. Porém, estamos em agosto. Temos temporada corporativa. Então, há sempre aquela volatilidade de temporada corporativa. Há esse risco de você especular, como eu especulei em junho, como eu especulei em julho, de não comprar. Eu não comprei Porto, nem em junho, nem em julho. Por quê? Subiu para caramba. Eu vendi um pouquinho. E agora, essa venda potencializa as compras, caso elas aconteçam, nesses quatro preços. Quatro a cinco preços, se você considerar o R$25,00 e R$28,00. Então, aqui para mim está o desconto para o terceiro trimestre, por exemplo. E qual é o alvo? Se você assim dizer qual seria o meu preço teto para esse trimestre, R$29,00 e R$17,00, R$29,80. Por quê? Por que R$29,80? Eu considero que até foi tocada, mas vamos supor, não foi tocada especificamente, é esse movimento. Você está vendo essa linhazinha branca pontilhada aqui? É esse movimento, lá nos R$29,80. Movimento de alta de 2021, deflação de autopeças, CDI estabilizando, empresas ganhando lucro financeiro e diminuindo em muito seu custo operacional. Autopeças caíram para caramba e o CDI nas alturas foi o melhor dos mundos. Então, em 2022, segundo semestre, iniciou-se o melhor dos mundos para Porto Seguro, em minha opinião, relação à inflação e CDI e o próprio mercado dela que é sempre resiliente, que é principalmente o mercado de seguro alto. Em 2023, justifica essa alta aqui, não só pelo cenário mais favorável de inflação versus CDI, mas também pelo cenário que o governo está querendo incentivar a compra de novos carros, caminhões, etc. Então, mais um ponto positivo para a empresa que vai emitir, provavelmente, mais seguros alto, que é o seu core business hoje. Então, eu vou entregar para você que sim, essa região aqui é muito querida por mim. O início dela é R$26,47, estamos a R$27,93 hoje. Então, é uma quedinha, estou falando para você em números, é uma quedinha substancial. Deixa eu lembrar onde que eu pego aqui, o que eu quero. É uma quedinha substancial, de acordo com o preço atual, estou falando de 4,5% a 6% de queda. E o momento mais oportuno, 12% de queda. Beleza, então, esses são os pontos. Essa é a região para o terceiro TRI. Alvo R$29,17, R$29,80, que se você não vende, eu pelo menos diminuiria, voltaria a diminuir os aportes. Então, passado o resultado, eu voltaria a aportar mensalmente preço, não importa, porém, se tiver os R$28,00, por exemplo, eu diminuiria muito o aporte. O resultado veio bom, eu aumentaria um pouco o aporte. Então, dos R$1.000, em vez de investir R$200,00, eu investiria R$300,00 se o resultado fosse bom, R$400,00. 80% da minha capacidade, 70% da minha capacidade, 60%, 50%, isso você decide nessas faixas que eu acabei de falar. Apocalipse, resultado veio ruim, R$22,55, e toda a região dos R$21,71 até os R$20,15, essa região azul em volume. Bacana? Agora, vamos adentrar no curtíssimo prazo, onde eu comento também sobre quanto ela está caindo e caindo quanto. Então, se nós olharmos aqui para essas quedas, tecnicamente, uma, ops, deixa eu desenhar corretamente isso aqui, uma, duas, três, quatro. Projetar no futuro, estou falando de uma queda, Cauê, de 18%, aqui, provavelmente 18% de novo, exatamente, 18%, certo? 18,15, 18,70, mais para frente, nós caímos 18%, recentemente, foi uma queda um pouco mais prolongada, vamos ver quanto que deu, 19,25. 21%, 21%, então, esse padrão é o que eu levo para 2023, de volatilidade, caso ceda a partir da máxima histórica, 18%, estou falando aí de algo em torno dos R$24,18, R$24,60, R$22,55, R$23, ou seja, caiu aqui, para mim é peixe, é oportunidade, certo? É oportunidade. Então, outro indicador técnico, esse é volatilidade, indicador, esse é o estudo de volatilidade do ativo, nessa tendência de alta atual, e o indicador técnico que me auxilia também a descobrir quando que estamos descontados, é, na minha visão, do indicador também, é o VWOP, ancorado a partir da mínima, que é essa linha azul, que é a média, a ponderada aí de preços, certo? Nos últimos tempos, ancorado, iniciado nesse momento aqui, tá? E aí eu tenho essa média hoje, tá? Performando em algo em torno, deixa eu colocar em legenda, não sei por que não está na legenda aqui, legenda de preços, é, não está, infelizmente não está na legenda de preços, não sei por que, mas enfim, no VWOP, tá? Eu teria esse interesse também em analisar, tá? Deve estar por volta dos R$23,70 aqui, ó, tá? Então esses são os preços mais importantes para Porto, espero ter ajudado você, tá? O meu cenário base é que a gente não rompe mínima de 2022, tá? E que a gente tem duas grandes regiões de desconto, vou pôr em azul também, para ajudar você a identificar, são essas duas grandes regiões de desconto, tá? Atualmente é desconto? Pouco, bem pouco, tá? Eu não teria a região atual como desconto, tá? Eu teria mais, né, deixa eu pintar também essa região para você ver, Essa região atual aqui, não é necessariamente um desconto, mas como o mercado pode iniciar uma tendência forte de alta, como um todo, não só Porto, mas toda a bolsa, tá? E meu alvo lá é R$37,58 de super ciclo, não acredito que a gente vai ter um super ciclo, que super ciclo é esse? 2016, mínima, 2016, mínima, 2020, máxima, e 2022, a projeção. Então, seria este movimento aqui, gera o alvo para mim, em R$37,58. Como eu não estou acreditando que nós vamos romper mínima de 2022, então, beleza, estou bem seguro que no longo prazo, esse é meu alvo. No curtíssimo prazo, o meu alvo é diferente, ele está em Globô, né, 2020 para frente, então, a gente tem esse padrão aqui de alta, onde eu usei para vender um pouquinho. Tá legal? Agora já não vendo mais, na expectativa de só comprar. Quando que eu posso vender em 2023? A depender do resultado e também do cenário macro, eu posso comprar aqui em 26, em 24, até nos 22,55, por exemplo, e sair nos 29,17, 29,80. Mas aí é para quem gosta de ser gestor e não necessariamente holder. Holder só compra. Beleza? É isso, Cauê, espero ter ajudado você. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.